Os filhos da Bahia com muito paixão, os herdeiros do AXED. Zay é filho de quem? Reinaldinho, terra samba. João é filho de quem? Saulo. Raisson é filho de quem? Tonho Matéria. Migue é filho de quem? Matéria. Carlinhos Brau. Ô, maravilha. Nossa, é talento puro nesses corpítios, hein, minha gente? É ou não é verdade? Daqui a pouco eu quero saber como é que surgiu esse encontro musical de vocês. Mas primeiro, vamos botar o pessoal pra cantar e dançar junto? Então vamos lá, com certeza. Vamos lá, bota esse talento todo ali no disco do encontro. Música de Carlinhos Brau, Uma Brasileira. Bate uma palma aí. Tchau, 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 tchau. Olá, Brasil! Música de Carlinhos Brau, uma Brasileira. Música de Carlinhos Brau. Fila da Bahia!